Hoje é um novo dia, de um novo tempo, que começou nesses novos dias, as alegrias serão de todos. É só querer. Todo dia é um novo dia. Todo dia é um novo dia. Hoje é um novo dia, de um novo tempo, que começou nesses novos dias, as alegrias. Serão de todos. É só querer. Hoje é um novo dia. Todos nossos sonhos serão verdade. O futuro já começou. O futuro já começou. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser. Quem vier. A festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser. Quem vier. A festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser. Todo dia é um novo dia.